Hoje, diante desta pedra de ouro, vejo um cofre que guarda um tesouro. Por isso pergunto-me se choro ou não, porque nele repousa o corpo de uma ópera. Neste lugar estão espalhados os diamantes da banda. Estas pedras não são campas, mas sim monumentos. Foi o acorde do violão a melodia da canção da vitória. Sangrou em suas veias o sangue do povo, doeu em seus corpos a dor da nação. O hino era sua canção e a inspiração. O terrorismo excitou na juventude bravura, coragem e determinação. Na cacimbada da pólvora, no relento do combate, sobras folhas secas foram inspiradas pelos heróis da guerra para a independência. No profundo sono, sobram batuques nas palhadas de palma e musimba da praia. Além de gritos de tradição, é homenagem aos criadores e atores da liberdade. Sobre o comando do comandante-chefe, na luta contra aqueles que se negam a ver o avanço da nossa pátria amada, aqueles que odeiam as nossas ideias, um hospital, um banco, energia para todos na luta contra o Covid-19. Bravo! Juventude de 25 e sempre! Bravo! Juventude de 25 e sempre! Bravo, Juventude! Juventude de 25 e sempre! Juventude na defesa pela pátria! Bravo! 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 Bravo!